Guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo Vou caminhando na barriga da mamãe Tu já me via, me conhecia Sou um presente de Deus para a minha família Quero também pertencer à família de Deus Vou orar, vou louvar, vou andar com Jesus Minha vida vou ler, vou confiar e crescer Na escola, em casa, onde estiver Vou levar o amor e a fé Vou orar, vou louvar, vou andar com Jesus Minha vida vou ler, vou confiar e crescer Na escola, em casa, onde estiver Vou levar o amor e a fé Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo Nós caminhamos Na barriga da mamãe Tu já nos via, nos conhecia Somos presente de Deus Para as nossas famílias Vamos também pertencer A família de Deus Vou orar, vou louvar, vou andar com Jesus Minha vida vou ler, vou confiar e crescer Na escola, em casa, onde estiver Vou levar o amor e a fé Vou orar, vou louvar, vou andar com Jesus Minha vida vou ler, vou confiar e crescer Na escola, em casa, onde estiver Vou levar o amor e a fé Quando eu copiava a minha vida Eu vi Jesus ensinar A perdoar, compartilhar o amor Sempre acender a mão Vou orar, vou louvar, vou andar com Jesus Minha vida vou ler, vou confiar e crescer Na escola, em casa, onde estiver Vou levar o amor e a fé Vou orar, vou louvar, vou andar com Jesus Minha vida vou ler, vou confiar e crescer Na escola, em casa, onde estiver Vou levar o amor e a fé Vou levar o amor e a fé Vou levar o amor e a fé Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo Amém